Olá, família Pax, mais uma vez ao vivo aqui com vocês, hoje conversando com a querida Cândida Gouveia Borges, ela que é maestrina, ela que é criatura da bioenergia sonora, um processo de cura através de sons bionaurais, mantras, luzes cromoterapêuticas e imposição da energia das mãos. E ela hoje vai estar falando sobre a importância dos mantras. E nesse sábado, dia 27 de agosto, a querida Cândida Borges vai estar lá na Pax com a gente, do meio dia a 5, fazendo música ao vivo, mantras em sânscrito e em português, pra que a gente possa estar aí celebrando o Krishna e celebrando o Lorde Ganesha. Gente, tá um friozinho aqui, Godi, vamos lá. Cadê a Cândida, querida? Oi, a Luciana já tá aí, Elaine, Helena. Gratidão a todos pela sintonia, pela presença. Vamos aguardar a querida Cândida entrar, pra que a gente possa estar aí conversando nesta tarde fria de inverno, né? Afinal de contas, é inverno. E amanhã, eu tô aqui com a querida Alana Morim, vai falar sobre constelação familiar. Ela vai estar trabalhando o relacionamento com o pai. Vai ser bem forte, todas as vezes que a Alana participa, ela faz um exercício, ela faz uma meditação, ela conduz as pessoas numa vivência, pra que cada um possa aí se libertar dos fantasmas que podem haver na própria existência, né? Porque o nosso objetivo, né, família Pax, é sempre servir e possibilitar as mudanças positivas na vida de todos. E a querida Alana Morim tem estado conosco uma vez por mês pra compartilhar os preceitos da constelação familiar. Ela que é facilitadora desta técnica, pra que cada um possa curar relacionamentos com o pai ou com figuras paternas e masculinas na própria vida. Então, é isso. Na quinta-feira, dia 25, o Bueno vai estar falando sobre Ganesha, já que o dia de Ganesha é o dia 31, na outra terça-feira. E na sexta, o nosso querido Albano Macedo vai falar sobre a Lua Nova e Virgem, o que pode vir por aí. E também o Albano vai falar sobre o mapa astral da independência do Brasil, né, que é o dia 7. Então, vamos lá. Ok, Soninha, eu não tô vendo a Cândida, mas eu espero que ela entre num futuro próximo. Vamos lá, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cândida. Não encontro. Deixa eu ver. Cândida. Alô, Cândida. Acabei de mandar um convite pra você falar, porque você não me pediu para falar. Então, vamos aguardar aí a querida Cândida entrar no ar, pra que a gente possa falar sobre a importância dos mantras na nossa vida. E você aí que tá nos assistindo? Você ouve mantras? Você canta em toda mantras? Você está nessa sintonia de mantras? Então, vai pensando aí pra que a gente possa estar se comunicando nessa energia, através da força de todos os seres, a bênção dos mantras, né? O mantra mais antigo que a Pax conhece e que nós vocalizamos é o Gayatri Mantra, que tem pelo menos 5 mil anos. Ele é orado na Índia todos os dias, no nascer do sol e no pôr do sol, pra 5 principais religiões, que são o hinduísmo, o psiquismo, o jainismo, o budismo, e aí faltou um que é a energia do pessoal do Islã, acredito eu, que eles também estão na energia do mantra, do Gayatri Mantra. E a gente tá num processo de mudança, retomada de consciência, manifestação, purificação e limpeza individual e planetária. Afinal, toda a Mãe Terra tá passando aí por esse processo de transmutação de carga energética negativa, e nós estamos tentando ver como queremos viver pós-pandemia, que se Deus quiser tá terminando, né? E vamos lá. Cadê a querida Cândida? Não a vejo. Célia, tudo bom aí com você? Muito bem, você canta mantras? Muito legal. Tem gente aqui também que escreveu que canta mantras, isso é bom. Mong Flower também canta mantras. Jacilda Luz pra você também, querida Ed. Vamos aguardar a querida Cândida, pra que a gente possa estar conversando nesta tarde. Friazinha. Vamos ver. Já mandei mais um convite. Será que aconteceu alguma coisa? Já vou ligar aqui o meu telefone pra tentar ver se eu consigo localizá-lo. Ah, ok. Ela acabou de entrar. Então, Cândida, pede pra falar. Yes, agora vai dar certo. Será? É, bem-vinda. Só vira a câmera pra você. Eu tô vendo mala pendurada na janela. Ah! Aqui! Estou eu. Eu estou em Sorocaba, na casa de um amigo do meu irmão. Que ótimo, tudo bem. Bem-vinda. Sempre deu pra um lugar diferente. Ainda bem que deu tempo, né? Isso é muito bom. Isso é muito bom. E aí? Meu senhor. Tá frio? Aqui tá bem frio. E aí? Não, aqui tá um sol super bonito. E fez calor. E tá bem legal aqui o tempo, né? Se bem que eu fiquei mais na rua, né? E também Sorocaba nem é tão longe de São Paulo. É, pois é. Muito bom, muito bom. Legal, então vamos lá. Porque hoje o papo é com você. A importância dos mantras. Coisa boa que é mantra! Opa! E eu achei lindo, Carmen. Eu entrei aqui no Instagram. Eu não tinha visto ainda. Trabalho maravilhoso da produtora Elas, né? As meninas são realmente maravilhosas. Então, tinha um mantra para a divulgação, né? Do próximo sábado. Que é o... Lindo mantra! O cartaz ficou maravilhoso. O banner, né? Banner que fala, professora. E parabéns aí para a produtora Elas. Maravilhoso. Cada vez mais bonito o trabalho de divulgação da nossa eternidade, da nossa família Pax. Fico muito honrada, Carmen. Sempre muito honrada em estar com você. Imagina, estamos juntos, estamos juntos. Um beijo aí para a Rita, a Giovana e a Júlia, que fazem um trabalho maravilhoso. E estaremos reverenciando Ganesha e Krishna. Porque foi dia de Krishna no último dia 18. E nós estaremos celebrando Ganesha no próximo dia 31, que é a outra terça-feira. Então, o Mestre Sanjami marcou esse sábado para unir essas duas divindades que nós, na família Pax, há 40 anos, não. Mas, pelo menos há 30 anos, nós reverenciamos Krishna e Ganesha. Então, são energias que são conhecidas e também vamos estar reverenciando a Fraternidade do Oriente. Mas, mais precisamente, essas duas divindades, né? Olá, família Pax. Para você que chegou agora, é um evento gratuito nesse sábado, dia 27, do meio-dia, 5 da tarde. Lá na Pax, a Pax vai estar aberta, obrigatório uso de máscaras, obrigatório uso de máscaras, obrigatório uso de máscaras. Você leva um quilo de alimento ou um material de limpeza para participar da celebração. Para você que mora fora de São Paulo ou fora do Brasil, você pode acompanhar nas nossas mídias sociais. A mesma celebração do meio-dia, 5. Eu e o Bueno, a Sloane e a Jane faremos orações. A Tânia Judar vai lançar os seus livros e a querida Cândida Borges vai estar tocando música ao vivo entre uma pessoa e outra e junto, tudo junto e misturado. Dá o meio-dia às 5. É isso. Maravilha. Vai ser o caldeirão da Pax, para quem está entrando agora. O evento é sábado agora, meio-dia às 17. Então, a gente vai ter essa possibilidade maravilhosa de estar junto com máscara, bonitinho, né? E poder estar homenageando Krishna e Ganesha, que são duas deidades nas quais a gente pode se espelhar, né? Eu estava até pesquisando, Carmen, sobre Krishna. Você sabe que eu sou boa aluna, né? E achei tão bonito, porque é o lado da beleza, né? O que atrai, né? Essa parte, ele aparece com uma flauta. Tem toda uma simbologia maravilhosa, né? E o som de Krishna, né? Hare Krishna. Hare. Hare. Simboliza o feminino. Krishna. Na, né? Krishna. Simboliza essa essência de atração. Essa essência de beleza. Essa essência de um dos aspectos da divindade. E o Na representa o todo. Vamos dizer que seria o Espírito Santo, para quem entende e compreende, né? E eu achei tão bonito, porque a gente precisa mantrar. Família Pax, o pessoal que está entrando agora, nós precisamos mantrar, né? Nós precisamos exercitar essa possibilidade que nós temos de fechar os pensamentos, né? E, então, assim, qual é a importância dos mantras, pessoal que está chegando agora? Eu penso que, na turbulência e todo esse processo de aceleração que nós estamos, né, Carmen? É um processo muito forte de aceleração. Nós estamos vivendo questões que a humanidade, possivelmente, ainda não viveu. E são os efeitos dessa aceleração, os efeitos da nossa emancipação energética, né? E, para se ter uma ideia, quem está entrando agora. A Terra gira a 1.600 km por hora. Vamos fazer um panorama. Pega o seu carro e dirige a 150, né? A Terra gira 1.600 km por hora. A gente só não sente porque a Terra é muito grande. E essa aceleração toda, claro que não é na velocidade da Terra. E Saint-Germain explicou, através de você, né, Carmen, algumas semanas atrás, de que estaríamos vivendo 2.000 anos em 10 anos. Eu fiz os cálculos, claro. Eu fiz os cálculos. Nós estamos vivendo por dia, em média, em 24 horas, nós estamos vivendo de 5 a 6 meses. 5 meses e meio, mais ou menos. A cada dia que passa, nós estamos vivendo. Mas nós estamos rejuvenescendo, viu? Porque teve uma pessoa que perguntou logo no começo, quer dizer que a gente vai envelhecer tudo isso? Não, não. É justamente para evitar o outro lado do limite, dor, guerra, sofrimento, problema, envelhecimento, né? Vamos lá, né? Exatamente. E assim, eu estou comentando isso porque é essa a importância do mantra, né? Como nós estamos passando por esse processo todo, nosso corpo anterior está sentindo e está manifestando uma série de situações que a humanidade ainda não viveu. Nós estamos vivendo situações desagradáveis, né? De esquecimento, nós estamos vivendo situações de irritabilidade, de pânicos, né? De coisas que só o homem das cavernas sentiu. Então, nós estamos passando por essa, vamos dizer, é um processo que vai desintegrar o que era passado, o que já foi, né? Então, as nossas células estão mudando o tempo inteiro. O nosso, a nossa energia mental está modificando o tempo inteiro. Então, nós precisamos, nós precisamos. A gente consegue sobreviver se a gente meditar. Sim. A gente consegue. Então, quando eu olho ao meu redor, eu vejo e eu lembro de você, Carmen. É uma guerra invisível. Está havendo uma guerra invisível de muitos setores. Não é para a gente se sentir amedrontado. Muito pelo contrário. Sim. Né? Então, a gente vive uma situação de muitas vibrações. Muitas vibrações. E a gente, às vezes, acorda chorando. Ou tem um momento que a gente se irrita. Ou tem muita dor. Ou tem uma questão pessoal, que a gente acha que é pessoal. E não é pessoal. Se a gente observar ao nosso redor, todas as pessoas estão sentindo frequências e reações, umas parecidas com as outras. Qual é o pulo do gato? Meditação. 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 Para que a gente continue em paz. Continue na serenidade. Nem sempre dá para te ver ao vivo, Carmen. Mas, gente, é que nem escovar os dentes. Olha só. A humanidade hoje consegue viver bem, aí, até uns 90, 90 e tantos anos. Porque nós temos hábitos de higiene. Sim, verdade. É ou não é? Os dentes. Eu, com 59 anos, eu tenho alguns dentes meus ainda. Os meus pais, com 40, não tinham. Porque não havia flúor na água e não havia escovação. Então, nós vivemos mais e melhor por causa dos hábitos de higiene. E nós temos visto que determinados hábitos melhoram o nosso corpo físico, o nosso corpo mental e o nosso corpo emocional. Por exemplo, comer corretamente, comer com discernimento, comer com equilíbrio. Todo mundo. Fazer exercícios. Ninguém sabia disso 40 anos atrás. Carmen, quando eu conheci você, e você já era vegetariana, eu falava, nossa, que isso? Que mulher estranha, que moça estranha, né? Eu te achava estranha, nossa. Eu aprendi com você. Esses dias eu comprei ervilha torta e lembrei de você, cara. Eu adoro. Eu tenho você agora. E eu não conhecia. Eu conhecia um dia ainda o restaurante com você. Eu conheci, com você, eu conheci o tofu. Eu não conhecia. Eu acabei de comer agora há pouco, antes da live. Delícia. Eu adoro também. Então, toda essa ampliação do conhecimento, né? Da gente saber das coisas que a gente deve fazer e que não deve fazer, entra agora nesse assunto da importância e do poder dos mantras, né? Eu tenho, eu tenho dito muitos colegas na área de música, na área de som, né? Os musicoterapeutas que eu conheci na GMIU, da importância do som na higiene espiritual, na higiene emocional, né? Então, o som, gente, tá presente o tempo inteiro. Se você não quiser ver algo, só você fecha os olhos. Se você não quiser sentir o cheiro, você aperta o nariz. Ou então, existe aí uma coisa que fecha o nosso... A gente tem um dispositivo que fecha pra gente não sentir o cheiro. Se você não quiser comer, você fecha a boca. Se você não quiser tocar, você não toca. Mas o ouvido, não. O ouvido está exposto o tempo inteiro. Sendo carregado com ondas. Ondas. Essas ondas é que levam as nossas imagens pra essa telhinha aqui, ó. Essa telha que está na nossa frente agora. São ondas. E qual o poder do mantra? Alguém sabe? Não dá pra botar comentário, né? Dá? Então, sim. Olá, família Pax. Qual é o poder do mantra? Vamos escrever aí. Família Pax. Vamos começar, então. O que é mantra? O que é mantra? Todo mundo sabe o que é? Hã? Se vocês souberem, coloque aí, tá? Gente, eu tive o primeiro contato com essa palavra, também com a Carmen, há 35 anos atrás. Conexão! Olha só! É a Alana. A Alana Amorim. Estou entrevistando a Alana amanhã. Tudo já falei. Amanhã ela vai trabalhar o relacionamento com os pais e com as figuras paternas. Maravilhoso, Alana. Te acompanho, sou sua fã, viu, Alana? E fiz curso também de constelação. Acho simplesmente maravilhoso o seu trabalho aí também na Pax, né? E um beijão pra você. Porque essas frequências também acabam tendo relação com os sistemas familiares, né? Mas vamos lá. O que é mantra? O que é mantra? O que é mantra, Carmen? O que é mantra? O que é mantra? Ué, mantra... Mantra é um conjunto de... É pra responder? Oi, Rosinha! Boa tarde! É... Ó, então vamos lá, Carmen. O que é mantra? Ué, mantra é um conjunto de energias, de sons, de palavras que você repete e depois de você criar um momento em que um acúmulo de radiação positiva, ele se concretiza. Olha que simples assim. Muito lindo! Uma salva de palmas para a Alana. Que é café! Perfeito! Mas eu sou café com leite, né, Amor? Eu estou nesse caminho há 40 anos, né? Você não pode perguntar pra mim. Você tem que perguntar pros nossos amigos aí, ó, que estão escrevendo. Olha lá. A Alana colocou visualização de sons e ultrassons. Olha lá. Tá. Então, gente, o mantra... Peraí, mantra é uma ferramenta maravilhosa. Mantra é uma ferramenta de símbolos sagrados. Exatamente. Perfeição de palavras. Perfeito, Célia! Meu céu! Exatamente! É uma repetição de palavras de poder, né? É uma repetição de palavras entoadas. Então, nós vamos ir decifrando o que é o mantra. Eu vou fazer outra pergunta pra vocês. Oi, Rosinha! Um beijo também. Se Deus quiser, hoje eu vou pra oração de Dajane. Ó. Gente, ok. Mantra... Pra simplificar tudo o que foi dito no início. A gente precisa do vazio da mente. A gente precisa meditar. A gente precisa se esvaziar. Pra passar por todos esses processos de aceleração. Então, o mantra, ele é a trava da mente. Ele é utilizado para travar os pensamentos. É esse o objetivo mais perfeito do mantra. Você tá ali, naquele momento, com um pipinão pra resolver. Você fecha os olhos, olha pra dentro. Isso é Silva Mair Encontro. Olha com os dois olhos pra dentro, que ajuda a acessar... Ajuda a diminuir as sinapses dos dois hemisférios cerebrais. Quando você olha pra dentro, como se tivesse vesguinha de olhos fechados. Tenta, tenta fazer, tenta fazer. Carmen, acho que você conhece isso também, né? Claro. É. Ó. Ajuda muito a acessar os pensamentos. Então, olhou pra lá, e aí, a gente entoa um mantra. Tá? Podemos entroar o mais conhecido de todos, que é o OM. OM OM Outro dia eu passei aqui, ó. Língua no céu da boca. Pra quê? Pra não deixar os dentes. OM E deixa essa vibração ressoar, ressoar no crânio. OM Então, essa vibração que a gente produz, ajuda a esvaziar, primeira coisa que faz, né? A esvaziar os pensamentos, a travar os pensamentos, aqueles que ficam lá percorrendo a cabeça da gente, né? Naquela tríade, a tríade das nossas questões humanas, que é dinheiro, relacionamento e saúde. É uma tríade. Estamos sempre pensando em uma dessas coisas ou nas três juntas, né? Então, mantra de poder é para se travar a mente. Esse é o primeiro poder do mantra. Esse é o primeiro poder do mantra. Vamos lá. Mantra é igual a cantar? Vamos ver. Mantra é igual a cantar uma música bonita? É? Assim. Além do aquém... Isso é um mantra? Na vida... É? Cantar uma canção é fazer mantra? O que você acha, Carmen? Cadê? O que vocês acham, Família Pax? Não! Pode ser! É. Tá bom. Então, vamos lá. Fixaram. Mantra se vocaliza. Muito bem. É a Alana, né? É a Alana. Exatamente. Se vocaliza, pessoal. Mantra se vocaliza. Então, o que é a vocalização? O mantra, ele não é que nem a gente cantar, né? Felicidade é meu coração. Ó. Meu coração. Não sei porquê. Bate feliz Quando tiver Isso é uma canção, uma melodia linda. Viva a Pixinguinha. Pra você, Carmen. Pra vocês, Família Pax. Que eu amo. Meu coração, quando vê vocês, bate feliz. Mas, não é mantra. Não é mantra. Né? É vista. Espaço aberto. É verdade. Não é mantra. No sentido desse poder de cessar os pensamentos, né? Então, o que é fazer o mantra? É você entoar determinados sons sem fazer muitas distâncias sonoras, né? Então, o que é distância sonora? Eu tô fazendo com a mão aqui, ó. Meu coração. Agora, se eu fizer um mantra, ó. Eu fico na mesma nota, ó. Om. Estou em outra nota, ó. Om. Eu me mantive na mesma nota, no mesmo som. E fiz um pequeno deslize pra baixo e voltei pra cima. Então, a segunda característica do mantra é se manter entoado. O que que é esse entoado? É não ficar pulando de notas em notas. É manter as mesmas notas ou fazer com notas próximas. Por que que funciona assim? Por causa da consonância, né? Existe, lógico, o aspecto metafísico aí, né, Carmen? Sim. Do mantra. Existe um aspecto de fenômenos físicos, já comprovados pela ciência humana, de que quando a gente entoa, que é diferente de cantar, quando a gente entoa, a gente entra em estado, vai entrando em estado alterado de consciência. Essa é a grande questão do mantra, né? Quando a gente canta, meu coração, não sei porquê, a gente tá num estado de consciência. E quando a gente faz um mantra, a gente vai alterar a nossa posição, nós vamos esvaziar a nossa mente, o nosso coração. Por isso o mantra tem tanto, tanto, tanto poder. E muitas vezes a timidez de entoar faz com que as pessoas não utilizem essa ferramenta. Maravilhosa, que é o mantra, tá? Então, vamos lá. Um mantra. Nós podemos fazer mantras apenas com as vogais que conhecemos. A, E, I, O, U. Eu vou utilizar o A, E e A, tá? A, E, I, 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 I. Vamos fazer comigo? Família Pax, de novo. Fechando os olhinhos. Ó, sininho tibetano. Hoje eu estou sem instrumento, porque nós vamos usar só a voz, tá? E os sinos tibetanos. Elola, salve a gratidão. Você me trouxe há 30 anos atrás. Na da Índia. Bem suave. De forma com que não agrida as pregas vocais. Gente, fazer mantra não é cantar. É sentir a vibração do nosso hálito divino, que é o nosso ar. Então, fazer mantra não é fazer assim. Não. Tem que ser uma vibração suave, que não agrida. Muito pelo contrário. Que faça vibrar e harmonizar o nosso coração e a nossa mente. Porque a gente já está fazendo vibrar o laríngeo. Do laríngeo, a gente chega ao coração e chega ao frontal, ao chakra frontal. Para harmonizar e travar os pensamentos que penetram na gente e deixa a gente agitado. Deixa a gente... Observa. Eu utilizei o A e o M. E, M. I, M. O, M. U, M. Então, assim, na casa de vocês. Vamos fazer? Inspirou. Inspirou. O M. Am... Am... NEM, NIM, NAM, NAM Bom, então, o mantra, que é uma ferramenta de poder Que nós carregamos, que podemos fazer com a nossa voz Serve para impedir os pensamentos Os pensamentos que são gerados pelas nossas crenças Esses pensamentos todos que a gente tem hábito de pensar Que aparecem do nada, todos nós temos isso Esses pensamentos normalmente na tríade, tá gente? Relacionamento, dinheiro e saúde Sempre nessa tríade Esses pensamentos Eles aparecem do nada, eles surgem do nada Eles estão em lugares que são chamados de inconsciente De subconsciente São outras dimensões das quais nós não temos acesso Pelo menos, por enquanto, ainda não Você já vem falar alguma coisa sobre isso, Carla? Não, mas estou aguardando mais instruções Agora está tudo diferente, tudo mais acelerado No universo tudo é som Então, vamos aguardar E o som principal do universo é o ONG Registrado pela NASA E por vários órgãos científicos do planeta inteiro Exato Eu quero aproveitar a sua palavra Que tem uma credibilidade internacional Para dizer o seguinte, gente Do mesmo jeito que nós escovamos os lentes E a gente escolhe a comida Vamos escolher o que a gente ouve Vamos escolher o que a gente pronuncia Sim Porque é muito importante A gente mantrar Vamos voltar no mantrar Então, por exemplo Existem palavras maravilhosas Uma palavra maravilhosa É a palavra gratidão Sim Vamos o mantra gratidão? Olha Eu vou pegar apenas um som Um som qualquer Não precisa fazer música para isso Não precisa ser cantor ou cantora para fazer isso Pega a palavra gratidão Em toa Gratidão 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 Sente a palavra Sente Mastiga Gratidão Gente Nós não estamos vendo A Carmen possivelmente está vendo Carmen possivelmente está vendo Mas nós não vemos Isso forma uma onda Uma onda energética Uma vibração que tem cor Sim No mínimo, né Carmen? Sim, é verdade Eu não estou vendo nada Mas é exatamente isso que você está falando Porque é que a minha cabeça está em vários assuntos hoje Mas é claro que tudo aquilo que a gente produz A nível mental, físico, oral Gera uma energia A Alana escreveu lá em relação aos mantras O campo mórfico E aí a história da ressonância Das frequências Você joga uma pedrinha no lago Faz vários círculos concêntricos Você emite um pensamento positivo Você vai atrair pessoas Que estejam naquela frequência de vibração Você emitiu uma energia torta A tua vida vai pra... né? Não vai ficar legal E você acaba atraindo situações assim E o mantra tem cor E o mantra tem cor, tem onda, tem vibração e cura Exatamente Exatamente No processo da constelação sistêmica familiar O que é maravilhoso No terceiro processo No terceira ação Da metodologia É a da harmonização Onde a gente utiliza a palavra Eu, quando faço constelação Eu utilizo a música Eu utilizo o canto Para quando eu faço constelações Igualmente Esse último momento Que é o momento da harmonização Dos sistemas familiares É utilizada a palavra É utilizado Determinados sons Para que as pessoas percebam Eu te vejo Eu te reconheço Eu sei quem você é Isso é um mantra Porque existe um significado Dessas palavras Infelizmente O eu te amo Eu acho que assim Eu te vejo Penetra Eu te reconheço Penetra Eu te reconheço Eu te reconheço Então Realmente Gente Nós estamos Com muitas ondas E O poder Do mantra Mantra Vamos mantrar Gratidão Vamos mantrar Que palavra Família Pax Oi Zê Beijo para você Para Florianópolis Coisa boa Que palavra A gente pode mantrar Que vocês acham legal Além de gratidão Vamos lá Família Pax Qual palavra Eu estou sem Os meus instrumentos Aqui Mas eu estou com Um que é muito importante Para mim Talvez o principal Que é a voz Carmen Você mantra Todos os dias Né Como é que é É Alguém falou Alguma palavra aí Se não falar Fala você Carmen Uma palavra Amor Amor Eu mantive A mesma nota Tá Amor Olha Eu estou sentindo Cada sílaba Nos meus lábios Ó Amor 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 Eu estou sentindo Eu estou na intenção Desse amor Às vezes a gente mantra Sem o sentimento É muito comum Eu pelo menos Eu tento Sair das situações De estresse Com mantra Então nem sempre Eu começo Sentindo Né Hoje mesmo Eu Confiança Que lindo Confiança Confiança Bom Escreveram Shanti Que é paz Em sânscrito Alegria Pax Acelia Harmonia Valeria Onganecha Ong É isso Tá Shanti 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 Ong Shanti 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 A gente pode mantra Pra entrar No estado De alegria De ativação Shanti É tão alegre Olha como é gostoso Experimenta aí na sua casa Shanti 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 Olha Percussivo Shanti 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 Qual a outra palavra? Unidade Unidade A sua Unidade Alegria 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 Harmonia Dignidade Dignidade Eu tô com a mão aqui pra cima, né? Eu normalmente utilizo as mãos pra compor Gente, três M's Importantes Pra nossa meditação Três M's Mantra Mandala No pensamento E mudra Nas mãos Mantra Na voz Mudra Nas mãos E mandalas No pensamento Porque a grande Verdade Que as pessoas Só quem estuda mesmo Sabe disso, né? E você, Carmen Que além de ser uma estudiosa Você também vê, né? Esse som Que a gente Tá produzindo aqui Ele se transforma Numa mandala Sim Tanto que quando a gente faz Om Todas as partículas Que nós não enxergamos Vira aquele Trezinho Com rabinho E bolinha em cima Que é o símbolo Do Os indianos Já sabiam disso Quantos anos Antes de Cristo? Claro Tá todo mundo perguntando O que é mudra Ah, mudra Tá bom Ó Então É o seguinte Mudra São movimentos Que a gente faz Com as mãos A Célia de Marco Maravilhosa Sabe fazer mudras Lindos Ó A Carmen Outro dia Esteve Com duas pessoas Maravilhosas E ela fez Alguns mantras Mudras Que são movimentos Com as mãos O poder de cura Pela ponta dos dedos E pelo movimento Tenta fazer você aí Em casa Família Pax Apenas esse movimento Aqui, ó Só esse aqui, ó Ó A Carmen Nas meditações Todas elas Saint Germain Fala Levanta as mãos E sente Na ponta dos dedos Que estamos Enviando a energia De cura Eu sinto essa vibração Na ponta dos dedos Porque quando nós Movimentamos as mãos Nós estamos Trabalhando Essas ondas Sonoras Ondas energéticas Ondas Ondas De várias Eu às vezes Estou dirigindo E Eu faço um mudra Naturalmente De proteção Eu fecho Meu campo Com mudra Com movimento De mãos Um maestro Uma maestra Ou maestrina Movimenta as mãos Para chamar os instrumentos E as vozes Que precisam ser Tocadas na música Que é a nossa vida Então esse movimento É chamado mudra Tá Movimento das mãos Também são movimentos Sagrados Que tem seus significados Eu utilizo Os três M's Eu vou botar o M aqui Os três M's Mandala Mudra E mantra Para meditar Né E Vamos lá Gestos E O que? Reflexológicos Reflexológicos Exato Gestos Reflexológicos E a gente faz isso Desde pequenininho Sem saber Inconscientemente A gente faz Deixa eu contar uma coisa Logo que eu entrei Na Pax Carmen Em 1990 91 E eu assistindo você Canalizando Mestres Imagina Não sabia o que era mestre Nem canalização E nem meditação Não sabia nada disso No final Isso foi a primeira vez No final Você acho que fez Algum mantra O Saint Germain Fez algum mantra No Eu sou Né Na palavra Na frase Eu sou Nas duas palavras Eu sou E foi aí Que eu Percebi Que eu já Fazia parte Da fraternidade Porque Pequenininha Eu me lembro Que eu tomava Um ônibus Da Lapa No mercado Da Lapa Com a minha mãe Eu passava Por baixo Daquela borboleta Do ônibus Sentava E pensava Bom Até esse ônibus Chegar Vai demorar Eu vou brincar De eu sou eu Eu brincava A carne De eu sou eu Eu brincava E eu me lembro Que eu gostava De brincar Dentro do ônibus Acho que O movimento Do ônibus Eu ia embora Quando era criança Fazendo eu sou eu Então eu fazia Eu sou eu Assim Eu quero Aproveitar esse momento E passar o meu mantra Que é Eu sou eu Que eu faço Desde pequenininha Sem saber Sem ter consciência Sem ter conhecimento É assim Vocês vão observar A minha boca Vocês vão observar Que tecnicamente Eu faço um som gutural Né Mas Na realidade Isso tudo É uma coisa Muito espontânea Do nosso corpo E de todo O nosso processo Esofaríngio Da nossa respiração Óbvio Eu fazia assim Quando pequenininha Eu sou Eu sou Eu sou eu Eu sou eu Eu sou eu E ia embora Eu sou eu Eu sou eu Eu brincava Com a língua No céu da boca Eu brincava Com Então, o bilabial, gente, o Carmen mestre em línguas, quando a gente estuda fonética, a gente estuda como cada consoante interage na nossa boca, no reflexo mesmo da nossa língua. O B, P, O, é bilabial, são os dois lábios, o T, T, ele é, tem um nome dental, uma coisa assim, ele mexe nos dentes. Tem outros que é com a língua, ó, R. Vamos fazer? Esse é bom pra você, Carmen, pra você relaxar as suas pregas locais, tá? E semântrico também, tá? O R, o R é um som de poder. Sem som, tá? Não é R, não, é só o ar e R. E dá pra brincar, tá? Olha, quantas coisas boas a gente fez nessa brincadeira do R. Vamos fazer de novo? Porque eu vou falar, olha, vocês massagearam as preguinhas locais, vocês fizeram exercício com os músculos, vocês acionaram o esterno clígico no mão, né? E eu junto, né? E a gente tá fazendo uma coisa divertida e, através do nosso ar, nós estamos relaxando. Nós estamos travando pensamentos que a gente não quer pensar. Só o R. Sentiram a vibração? Sentiu, Carmen? Você conseguiu fazer? Vamos. Bom, a Carmen tá na quinta, na sexta, na nona e na décima primeira dimensão, né? Não, eu tô aqui mesmo. Que, na verdade, são várias, né? Tudo junto, né? Tá. E mantra? Vamos lá. O que mais? Tem mais algumas dúvidas? Eu acho que dúvidas principais. Mantra é cantar? Às vezes dá pra cantar, sim. Desde que a gente mantenha essas distâncias, né? Então, pra quem toca, ou pra quem canta, se a gente mantiver... Por exemplo... Dó, ré, dó, si, dó... Dó, ré, dó, si, dó... Isso em música a gente chama de graus conjuntos, né? Se a gente mantiver esses graus conjuntos na voz, a gente mantrifica a palavra. Se a gente fizer saltos de terças e quintas, o cérebro reconhece como uma outra coisa. Nó, mi, só, mi, dó... Nó, mi, só, mi, dó... Né? Então, aí ele vai dar um outro efeito, não de trava de pensamentos. Ele vai dar um outro efeito. Dó, mi, só, dó, só, mi, dó... S, dó, só, só, fa, mi, fa, mi, só... Tá? Então, é um outro efeito que essas combinações de distâncias sonoras dão no nosso emocional. No mantra, a gente mantém próximas essas notas. Pra poder travar a mente. São vibrações que vão travar a mente. Então, alguma pergunta com relação... Acho que é uma coisa legal, né? A gente pensar que podemos mantrar tudo. Tudo que é bom. Sim. Alana, tudo que é bom e você me deu, fica pra mim. Tudo que não é bom, eu deixo pra você. Isso é... Isso é mântrico. Sim. Né? Então... Eu aceito. Gente, que coisa maravilhosa que é o Ho'oponopono. E quantos mantras maravilhosos... Isso eu aprendi com a Carmen, viu, família Pax? Sem julgamento. É isso aí. Amiga Mora! Linda! Soninha! Ó, a gente tem cinco minutos, hein? Amanhã eu tô aqui com a Alana Morim, Constelação Familiar e Relacionamento com o Pai. Vem aqui junto, você vai adorar. Ela sempre faz uma vivência pra que a gente possa aí curar, né? Os fantasmas que nós mesmos criamos nas nossas encarnações. Vamos lá. Vou participar, Laura. Deixa eu ver amanhã. Amanhã... Ah, é. Amanhã tem bio. Vou participar e depois abro a bio. Isso. Pessoal... A Isa tá elogiando a sua voz. Beijo, Isa. Sua explicação sobre mantra foi muito enriquecedor. Ana Prieto. É isso. Ó, Célia, meu céu. Isa, minha irmã amada. Gente, tem tanta coisa bacana, tá? Mais pra frente, se a gente quiser, a gente pode montar um grupo aí na Pax pra trabalhar somente os mantras, tá? Do ponto de vista energético, vibracional, metafísico e musical, né? Já que uma área específica é música, né? Então, a gente pode estudar, tá bom? Vamos lá. Eu gostaria de fazer com vocês. Vocês querem ouvir? Eu tô a capela aqui. Eu não sei se os sons externos estão entrando. Não, tá ótimo. É, tá. Acho que uma última coisinha bacana, tá? De comentar com vocês. Gente, mantra. A gente faz muito mantra em sânscrito, né? Porque aprendemos que... Aprendemos os mantras Hare Krishna, né? Shanti. Normalmente, a gente faz os mantras em sânscrito. Porque é muito veiculado, muito divulgado. Mas existem mantras em latim, existem mantras em hebraico, existem mantras em várias outras línguas em grego, e eu não sei o mantra em grego. Você sabe, Carmen? Não. Pois é. Dois minutos. Tá. Ok. Então, nós vamos terminar fazendo um mantra mais importante da nossa vida, tá? Esse é o mantra mais importante da nossa vida. Eu vou fazer o meu aqui, a Carmen vai fazer o dela lá, vai terminar a live, e vocês vão fazer em casa. Pode ser? A tia Cândida tá pedindo que vocês façam o mantra do seu próprio nome. Vamos comigo? Ó, eu vou fazendo uma nota só. Maria Cândida, Maria Cândida, Maria Cândida, 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 Maria. Maria Cândida, Maria. Maria Cândida, Maria. Sinta no coração a presença eu sou, através do seu próprio nome. Carmen, em toa o seu próprio nome, em toa o seu apelido, aquilo que você gosta que as pessoas te chamem. Carmen, 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 Sônia, Sônia, Sá, Silda, Aleluia. Sábado agora, musical vive mais um monte de gente legal. Carmen, Bueno a Sloane a Jane Ribeiro e a Tânia assinando o livro infantil nós vamos cantar música infantil também e vamos mandar Krishna e Ganesha no meio dia 5 esperamos vocês sábado dia 27 de agosto lá na Pax beijo no coração, beijo cândida querida gratidão, namastê família Pax te amo